CD Soares Motos CD Soares Motos E aí, Anderson Soares Como é que você tá, garoto? Soares Motopeças A melhor qualidade Os melhores profissionais Você ouve aqui Na Soares Motopeças A qualidade Vamos nessa Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É ao vivo Ao vivaço pra você curtir Soares Motopeças De Altamira não fará pra todo o Brasil Vamos nessa A voz que conquistou o Brasil DJ Duarte Inigualável E aí, você vai